sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal no vídeo de hoje mostraremos que o filho de um líder rural de 9 anos de idade é morto a tiros do interior de Pernambuco e causa revolta em moradores locais mas antes você que ainda não nos acompanha que ainda não é inscrito no nosso canal inscreva-se e ative o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo novo uma criança de 9 anos de idade foi morta a tiros na frente dos pais no município de Barreiros em Pernambuco segundo informações de moradores do Engenho o assassinato ocorreu por volta das 21 horas quando sete homens encapuzados e armados invadiram a casa de Giovanni o crime ocorreu no engenho roncadorzinho onde moram mais de 60 famílias presidente da associação dos agricultores familiares do local o pai do menino Giovanni da Silva Santos também foi atingido no ombro pelos disparos mas sobreviveu de acordo com o relato da mãe do menino a comissão pastoral da terra os suspeitos atiraram primeiro no homem ela e o filho se esconderam embaixo da cama mas os criminosos arrastaram o menino e atiraram contra ele agricultores afirmaram a comissão pastoral da terra que a casa de Giovanni já havia sido alvo de outros atentados a comissão pede que a investigação do crime apure uma eventual relação com o conflito agrário existente na região a ocupação do engenho pelas famílias na condição de agricultores familiares ocorreu após a falência das usinas onde trabalhavam ou eram credoras segundo a comissão pastoral da terra nos últimos anos a comunidade vem sofrendo diversas ameaças e violências por empresas que exploram economicamente a área com intimidações destruição de lavouras e com contaminação das fontes de água segundo a instituição os casos já foram denunciados as autoridades sem que medidas efetivas tenham sido tomadas pelo estado o corpo da criança foi enterrado e os moradores locais realizaram um protesto a polícia realizou perícia no local do crime e coletou o depoimento de dois vizinhos segundo o advogado da comissão pastoral da terra a cena do crime não foi preservada até o momento da perícia já que a família havia lavado o cômodo após a morte do menino o advogado também afirmou que os moradores estão muito amedrontados e afirma que durante as conversas não surgiu outra possível motivação para o crime além do conflito agrário se você gostou do vídeo deixe seu like seu comentário é de para você e ajuda bastante o nosso canal até a próxima